Eu quero voltar para a casa do meu pai Eu quero voltar para a casa do meu pai Na casa do meu pai até os empregados Comem do bom e do melhor Eu aqui não posso comer Nem comida de animal Eu vou voltar para a casa do meu pai Eu vou lhe dizer, meu pai Eu peguei contra o céu Peguei contra o céu Não merece ser chamado Filho teu, pai perdoa-me Eu peguei Rádio Pão da Vida Com as bênçãos de Deus E saiba que o Senhor está no controle Espírito Santo Se Deus nos perdoa A palavra de Deus diz que Deus nos perdoa E nos abençoa Após o perdão No livro de Tiago, no capítulo 4, no versículo 10 Diz, humilhem-se diante do Senhor E Ele, humilhem-se diante do Senhor Aleluia Vamos fazer uma leitura aqui em Lucas Evangelho de Lucas, capítulo 18 Versículos de 9 a 14 Há alguns Diz, humilhem-se diante do Senhor Eu não sei como este publicano Eu jejum duas vezes por semana Dou os meus dízimos E tudo quanto ganho Mas O publicano ficou à distância Ele nem olhava para o céu Mas batia no seu peito e dizia Deus Tem misericórdia de mim Que sou pecador Eu digo que este homem E não o outro Foi para casa justificado diante de Deus Pois quem se exalta será humilhado E quem se humilha será exaltado Então vem-nos a mensagem de Jesus Cristo Nosso Senhor e Salvador Dizendo para nós Que os humilhados serão exaltados Que os exaltados serão humilhados Em Provérbios, capítulo 3, versículo 34 Diz, Ele zomba dos zombadores Mas concede graça aos humildes A própria palavra de Deus diz Humilhai-vos diante da potentosa mão de Deus Há um recado de Deus para nossas vidas Dizendo que o humilde Está no coração do Senhor Nós podemos ver muitas passagens bíblicas Deus exaltando os humildes E repreendendo os orgulhosos Os soberbos Aqueles que acham que são coisas demais A palavra do Senhor Vem nos dizer no sermão da montanha O sermão das bem-aventuranças Mateus capítulo 5 A partir do versículo 1 O primeiro diz Jesus, pois, vendo a multidão Subiu ao monte E tendo-se assentado Aproximaram-se dele os seus discípulos E Jesus Os ensinava dizendo Bem-aventurados os humildes De coração Porque eles verão a Deus Bem-aventurados os pacificadores Porque eles serão chamados Filhos de Deus Bem-aventurados os que são Perseguidos por causa da justiça Porque deles é o reino dos céus Bem-aventurados sois vós Quando vos injuriarem Perseguirem Mentindo Disserem todo mal contra vós Por minha causa Alegrai-vos E exultai Porque é grande O vosso galardão nos céus Porque assim Perseguir os profetas Que foram antes de vós Glórias a Deus Como é bom e maravilhoso Nosso Deus Que nos concede o seu perdão Que entende e compreende A nossa oração Que nos enche da sua glória Às vezes O mundo não quer que você Seja uma pessoa que perdoa Até os amigos Que nós temos Familiares Nos incentivam A revidarmos A pagar o mal com o mal Mas a palavra de Deus Não diz isso A palavra de Deus Vai nos ensinar No salmo De número 4 Deus vai dizer para nós Vamos primeiro aqui Ao salmo 37 Veja o que está escrito Na palavra de Deus Diz assim No versículo 1 Não te enfades Por causa dos malfeitores Quer dizer Não sofra Por causa daqueles Que fazem o mal Nem tenha invejas Dos que praticam a iniquidade Está dizendo Não inveja Aqueles que fazem As coisas erradas Pois em breve Murcharão como a relva E secarão como a eva verde Confia no Senhor E faz o bem Assim habitarás na terra E te alimentarás Em segurança Deleita-te também no Senhor E Ele concederá O que deseja o teu coração Entrega o teu caminho ao Senhor Confia nele E Ele tudo fará Ele fará Sobressair a sua justiça Como a luz E o seu direito Como o meio-dia Deus que é todo poderoso Que é soberano Que está acima De todas as coisas Ele sempre tem Nos incentivados A termos um coração manso Meigo Amigo Generoso E batalhador O mundo não O mundo vai ensinar O contrário O mundo vai ensinar Você pagar o mal Com o mal Vai ensinar você Ficar dentro da lei Mosaica Olho por olho Dente por dente Mas a palavra do Senhor Diz Em Romanos No capítulo 12 A partir do versículo 9 Diz O amor Não seja fingido Aborrecei o mal E pagai com o bem Amai-vos cordialmente Uns aos outros Com amor fraternal Preferindo-vos Honrar uns aos outros Não sejais Vagarosos no cuidado Sede fervorosos No espírito Servindo ao Senhor A palavra está dizendo Que nós não podemos Retardar De deixar De abençoar As pessoas No versículo 14 De Romanos 12 Diz Abençoai Aos que Vos persegue Abençoai Não vos amaldiçoeis No versículo 15 Diz Alegrai-vos com que se alegre Chorai com os que choram Sede unânimos entre vós Não ambicioneis coisas altivas Mas acomodai-vos As humildes Não sejais sábios Aos vossos próprios olhos A ninguém tornei mal por mal Procurai as coisas dignas Perante todos os homens Se possível Quando depender de você E vós Tende paz com todos os homens No versículo 19 Diz Meu Deus Que palavra Deus dizendo Para nós sermos bons Até mesmo Nas situações Mais difíceis O Senhor está dizendo Seja bom Tenha um coração bondoso Amigo Generoso Perdoador Porque isso É o que vai tornar você Um verdadeiro filho de Deus Uma verdadeira filha de Deus Não faça o mal A quem te faz o mal Não se vingue Com as suas próprias mãos Dê a Deus O lugar De agir com a justiça dele Porque ele é justo Ele sabe fazer Não tome o lugar de Deus Receba essa palavra No seu coração E vamos orar agora E nessa oração Nós vamos dizer para Deus Maravilhoso Pai Santo Deus Paisinho querido Deus amado Deus santo Nós dependemos Do Senhor Pai Nós precisamos Da luz Do teu santo espírito Senhor Da direção Do teu santo espírito Senhor Não nos deixa Caminhar Senhor Sem ter a direção Do teu santo espírito Ilumina-nos E nos guarda De todo perigo De toda maldade Senhor Senhor Nos livra Do orgulho Da soberba Do desejo De vingança Tira do nosso coração Deus Tudo aquilo Que é desagrado Ao Senhor Paisinho querido Deus amado Nós queremos Fazer a tua vontade Deus Queremos realizar Aquilo que agrada Ao teu coração Por isso estamos aqui Clamando e pedindo Tem misericórdia De nós E nos ensina A viver De acordo Com a tua santa E soberana vontade Pai Em nome de Jesus Eu peço Deus Que o Senhor Tire das nossas ovelhinhas Todo rancor Toda raiva Todo desejo De vingança Nos dê um coração Cheio de amor Um coração Compreensivo Deus Abençoa cada um Dos irmãos Que são inscritos No canal Senhor Abençoa todos Que nos seguem Nas redes sociais Que eles possam Ser cheios Do teu amor Senhor Tira todo o rancor Liberta da raiz De amargura Enche o teu povo Da tua presença Santa Meu Pai Nos dá um coração De criança Deus Um coração puro Meu Deus Oh Deus Tira Senhor Toda a tristeza Da alma Abençoa No teu povo De uma maneira Tremenda e poderosa Abençoa Nossos dizimistas Meu Paizinho Nossos ofertantes Teus filhos e filhas Que com amor Que com amor no coração Fazem a tua obra Oh Deus Eu preciso Deus Da tua compreensão Do teu perdão Como todos os teus filhos Olha para nós Meu Deus Com olhar de misericórdia E nos enche Da tua santa presença Porque nós precisamos Pai Da tua presença Para sermos Senhor Guiados pelo teu santo espírito E fazermos somente Aquilo que agrada O teu coração Abençoa Senhor Todos que tem votos E propósitos Com a casa do Pai Todos que oram E pedem oportunidade Para ajudar Senhor Todos que estão Senhor Neste ministério Por saber que este ministério É o ministério Do teu coração Que as obras Que nós fazemos Não vem de nós Mas do teu santo espírito Nós obedecemos A tua voz Para fazer A tua vontade É o que pedimos E agradecemos No santo e poderoso Nome de Jesus Cristo Amém Glória a Deus Obrigado por tudo Meu Pai Amém Amém Jesus Amém Amém queridos Um abraço Um beijinho E todas as nossas Ovelhinhas queridas Muito obrigado Por estar conosco Em mais uma oração Da manhã Peço que você Inscreva-se aqui No canal Não deixe de se inscrever Ajude este canal A crescer Compartilhe esta mensagem Com o maior número De pessoas possíveis E deixe nos comentários O seu pedido de oração Para você E para toda a sua família A gente se encontra Daqui a pouco No cu do do lar Um beijo Muito obrigado Que Jesus te abençoe E te recompense Poderosamente Amém Obrigado É tempo do Espírito Santo Espírito Santo